Como vocês estão pessoal? Hoje eu vou ensinar pra vocês de maneira fácil e rápida como baixar o TikTok. Esse primeiro aplicativo que vocês estão vendo na tela aí, eu vou ensinar como baixar, como instalar e também como ganhar um dinheirinho. Tem como galera. Primeiro passo que vocês vão fazer, galera, vai clicar no primeiro link da descrição. Nesse link, vocês vão cair nessa página aqui, que vai te adiantar o processo, ok? Vocês vão arredar pra baixo e vocês vão escolher qual o celular que vocês têm. Se vocês têm iOS, iPhone, clica no primeiro link, tá vendo esse preto aqui, baixar app Store. Se você tem Android, clica no segundo. É muito simples, ok galera? No meu caso aqui, eu vou usar um iPhone, eu vou clicar no primeiro link, mas no seu caso, você vê o aparelho que você está utilizando, ok? Depois que você clicar, você vai cair nessa página aqui, que é uma promoção. Então, essa promoção pode variar, né? Participe, né? TikTok usando o código de convite meu, que eu estou te mandando aí, né? E nós dois podemos ganhar até 150 reais. O que significa o quê? Que você pode ganhar 150 reais e eu também. Você vai ter que seguir algumas regras, mas é muito simples, isso é muito bom. O código está aí, ok? Você clica aqui embaixo, baixar TikTok. Você vai guardar um tiquinho, ele automaticamente vai abrir o TikTok no seu celular. Depois que ele abrir, olha aqui galera, eu já ganhei algum dinheiro aqui, olha que pontos aqui do lado, eu já estou ganhando. Mas no caso de vocês, vai aparecer essa tela aqui primeiro, o TikTok. No meu caso, eu já estava logado. No seu caso, vai aparecer aqui, você vai baixar. No meu caso aqui, essa nuvem. No seu caso, pode aparecer a opção baixar aqui. Você vai aguardar um período, está vendo que está carregando, isso vai depender do tempo da sua internet. Se sua internet tiver uma resposta rápida, vai ser rápida. Se for uma internet ruim, vai demorar. Sugiro você que não usa os dados do seu celular. Tenta usar um Wi-Fi que é mais rápido e não consome seus dados, ok? Vamos aguardar um tiquinho. Aqui já deu, vamos clicar em abrir. Beleza. Vídeos, ok. Concordar. Você clica aqui no interesse. Pular, começar. Já começou, galera. Beleza. Coloca permitir. Você permitir. Aí você roda para cima e já começa a assistir os vídeos do TikTok, ok? Eu não vou deixar aqui por causa de direitos autorais, ok? Agora você clica aqui, você pode estar logando, ó, TikTok pelo Facebook, pelas suas contas. Eu vou colocar pelo Facebook, ok? Acho que eu já tenho conta aqui. Vou esperar um pouquinho. Continuar. Ok, abrir. É muito rápido, tá vendo, galera? Não tem segredo. E já loga totalmente automático. Já deu. Beleza. Vou fechar aqui. Bacana. Se você clicar em amigos aqui, você vai ver seus amigos, né? Se você clicar aqui em mais, galera, olha. Dá para você continuar aqui, ok? Liberar a câmera, ok? E você já começa a fazer seus vídeos. Beleza, galera? Aí, ó. Já dá para fazer meus vídeos em TikTok. Vamos voltar agora. Você pode clicar aqui em caixa de entrada. Vai ter algumas mensagens que alguém te mandou tudo. Você pode estar lendo aí. Legal. Você clica em perfil. Esse aqui é o meu perfil. Quem quiser me seguir aí, dá aquela força. Me ajuda para caramba. Aqui embaixo vai estar seus vídeos. Bacana. E aqui vai estar o dinheiro que vocês vão ganhar. Tem umas missões que vocês podem cumprir e ganhar dinheiro. Inclusive, vocês já vão estar ganhando. Olha aqui. Eu já ganhei dinheiro. Ó, pontos. Isso aqui eu coloco em sacar e o dinheiro cai na minha conta. Olha o dinheirinho, ó. Aqui. Você pode também estar convidando pessoas assim como eu convidei vocês e ganhar dinheiro também. Pega o celular do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu avô. Faça esses métodos aí. Ganha dinheiro, cara. Ganha até R$200,00 para convidar amigo. Então, é muita grana, cara. Está aqui. Pessoas que eu convidei. Então, basicamente, é dessa forma. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Eu vou trazer mais conteúdos como esse, cara. Diz aí embaixo também nos comentários qual o próximo vídeo que você quer ver. Até a próxima, o quê? Valeu!